Um crime misterioso intriga a polícia em São Paulo. Pai e filho foram encontrados mortos dentro da loja da família. Um funcionário do comércio também foi morto. A nossa repórter Elaine Cortez está na delegacia que investiga o caso e traz agora as informações. Bom dia, Elaine. A polícia já tem alguma pista? Seria uma vingança? O que teria acontecido? Bom dia, César. Bom dia a todos. A polícia, por uma questão de estratégia, ainda não informa se as pistas encontradas se aproximam do assassino ou dos assassinos. Mas essa é realmente a primeira linha de investigação. Vingança. O dono do comércio, Edinaldo Bezerra, o filho dele, Renan Bezerra, e um funcionário da família que trabalhava com eles há aproximadamente 11 anos, Norberto de Castro, foram encontrados mortos no estoque da loja. A loja costumava fechar por volta das 5 da tarde. A família estranhou a demora, foi até o local. Um cunhado encontrou uma porta de vidro fechada, entrou pela passagem de ar e encontrou os três corpos amarrados e amordaçados. O mais intrigante, não levaram nada, apenas o HD com as imagens das câmeras de segurança. A perícia fez um trabalho minucioso. Recolheu impressões digitais, vistoriou o carro do funcionário, aprendeu ferramentas que podem ter sido usadas tanto pelas vítimas num momento de defesa ou como instrumentos de tortura. E, nas próximas horas, começa a ouvir as primeiras testemunhas. Amigos, familiares, vizinhos. A expectativa é de que imagens da região possam ajudar a desvendar esses crimes. Essa loja fica no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, no mesmo endereço, há 30 anos, César. Obrigado pelas informações, Elana. Em qualquer momento, ela pode voltar, trazendo novidades desse caso. E também existe uma outra esperança, porque em algumas empresas, além do HD que registram as imagens, muitas vezes, em um outro local ou na chamada nuvem, essas imagens também ficam registradas. Se for assim, essa é a grande esperança que todos nós temos para desvendar esse mistério e que os criminosos possam pagar pelo crime. Obrigado, Elane.